Fica grado, oh, oh, oi, oh, oi, 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 oi É para quebrar o futuro, vamos dançar, futuro, oi, 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 oi Seja morrendo, eu ainda viva dançar, futuro, oi, 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 oi Fica grado, oh, oi, 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 oi 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 seja morrendo a doida viva de santo futuro oi 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 não há capela do oi 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 é para quebrar futuro vamos dançar futuro oi 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 seja morrendo a doida viva de santo Obrigado por assistir.